Oi amigas, tudo bom com vocês? Bom, vocês vão passar alguns dias comigo porque eu tô me preparando pra uma viagem Eu tô indo pra São Paulo, lá pro dia 3 E hoje é dia 1º de junho Hoje eu já saí pra comprar algumas coisas que a gente ia precisar pra levar pra viagem Eu comprei essas 3 lâminas aqui, que são pra depilar o rosto, depilar a sobrancelha E ela foi 6 reais, aí vem 3 aqui dentro Também comprei essa faixinha de cabelo Ela é uma faixinha bem rosinha, bem clarinho Eu queria ter comprado da branca, só que da branca não tinha Então a mais clarinha que tinha era essa rosinha aqui Aí eu peguei ela pra fazer alguns penteadinhos com faixinha Depois eu vejo se eu acho da branca Mas essa rosinha aqui eu já achei bem bonitinha E ela foi 5 reais Uma coisa nada a ver que eu comprei lá Foi isso daqui Que é, eu lembro quando eu era criança Eu tinha, eu não sei Eu acho que é isso daqui Que é aquelas bolinhas que a gente coloca na água E ela incha e vira tipo uma bolinha de gelatina Eu acho que é isso daqui Depois eu vou testar Eu já tava esquecendo de mostrar pra vocês que eu comprei essa caixinha aqui Que vem sem unhas tips Sabe aquela unha postiça mesmo Eu comprei dessa aqui transparente Eu comprei ela pra fazer unha de gel na tip Porque eu mesmo faço as minhas unhas Aí eu faço de fibra de vidro Só que eu decidi comprar essas tips aqui pra fazer gel na tip Porque eu acho que vai ser um pouco mais rápido Rápido do que fazer a de fibra de vidro Que a de fibra de vidro demora um pouco Porque a gente tem que preparar a fibra Fazer um tanto de coisa Então eu acho que o extensor, né Que é a tip Mudando assim talvez Deixe um pouquinho mais rápido Aí eu também vou ter que comprar um motorzinho Sabe aquela deixadeira? Porque a minha queimou Então eu vou ter que comprar outro Quando eu comprar e quando ele chegar Eu vou fazer pra vocês um vídeo Fazendo unha de gel na tip Não sei se vai dar certo Mas eu vou fazer o videozinho pra vocês E de comprinha foi isso Agora eu vou arrumar a minha mala Também vou mostrar pra vocês Mais ou menos o que eu tô levando Esses dias a Soul Power me enviou aqui Aquela nova linha texturizações dele Aí eu tô com a caixa aqui Eu inclusive já até testei um E eu tava querendo levar Um desses produtos pra viagem Pra eu fazer a minha finalização lá Aí eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Veio essa caixona enorme aqui E dentro dela Veio vários cremes Aí tem esse daqui Que é o creme pra tesourinha Esse daqui também Que é o creme pra fitagem Esse daqui eu já até testei Também tem esse aqui Que é o creme pra dedoliz Aí tem um spray ativador Esse daqui é um olho capilar Tem uma gelatina pra definição Um gel cola Pra fazer penteado Pra fazer baby hair Tem muita coisa aqui Tem uma gelatina ativadora de cachos Tem um mousse Também tem esse livinho aqui Pré difusor Essa aqui é a linha texturizações E eu quero levar Um desses cremes E como eu já testei O creme de fitagem Que é esse daqui Eu acho que ele é a melhor escolha Pra levar pra viagem Porque eu já sei como ele funciona E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Ou uma fita Eu já fiz esse penteadinho assim com uma fita Aí eu amarrei ela aqui atrás E é super facinho de fazer também Fica bem bonitinho Aí ou você tem uma fitinha ou você tem uma faixinha Dá certo dos dois jeitos E agora já são 9 e 29 Então a gente vai lá pra comer alguma coisa Oi amigas, bom dia Na verdade boa tarde Porque a gente acordou Era umas 11 e pouca mais ou menos Aí a gente ficou lá na mesa tomando café E conversando um tempão E aí a gente nem viu a hora passando Depois que a gente olhou Já é 2 e 58 Já é quase 3 horas da tarde Então a gente decidiu que vai arrumar Pra ir almoçar Aí eu vou com a minha blusinha azul Vou trocar de roupa aqui e vou mostrar pra vocês Amigas, coloquei vocês aqui Pra mostrar os produtos que eu trouxe Pra ficar aqui na viagem Que eu falei que eu ia mostrar Então eu vou mostrar agora Eu trouxe esse creme aqui De fitagem da Soul Power Que eu falei pra vocês que eu ia trazer Aí eu trouxe ele Também trouxe um shampoo e condicionador Esses dois aqui é da Weed Aí ele é o Curvas Mágicas Shampoo Hidro Reconstrutor Eu adoro esse shampoo e condicionador Eu uso ele já faz muito tempo Inclusive ele já tá tipo até acabando Eu acho que tem umas duas ou três lavagens No máximo aqui Aí eu trouxe ele né Aproveitar e já acabar com ele de uma vez Essa escova Que é a escova da Rica Eu sempre uso ela Essa escova aqui é uma das minhas favoritas Pera aí que eu vou olhar aqui mais Aí eu trouxe também Essa geleia modeladora da 3CM Ela também é um chuchu Muito boa Glow Shine Ele é da Brae Eu trouxe ele porque ele tem protetor térmico Então tipo assim Se eu precisar secar o meu cabelo Eu passo ele e tal E vou lá e seco com o secador Porque eu também trouxe um secador pequenininho Que eu tenho aqui Um gel 3 em 1 Esse daqui é da Super Esse aqui eu ainda tô meio que testando ele Então eu não tenho um veredito assim Pra falar pra vocês se eu gosto Se vale a pena comprar O último produto que eu trouxe Foi essa máscara 2 em 1 Aqui da Arvenses Essa máscara aqui é perfeita Serve tanto pra hidratar o cabelo Quanto pra fazer a finalização Esse creme que eu indico pra todo mundo Ele é muito, muito bom Eu também trouxe dois olhos de cabelo Só que eu não tô achando eles aqui Um é da Salon Line Que eu uso Eu gosto de usar ele assim mais no carro Quando eu tô na correria Eu coloco na bolsa E o outro é aquele da Elceve Que eu sempre uso Que eu acho ele incrível Muito bom E aí os produtos que eu trouxe Foram mais ou menos esses Pra mim, tipo assim Eu tô usando todos eles Todos que estão aqui eu uso E esses produtos assim Pra mim foram perfeitos Não tem nada que eu falo assim Nossa, eu errei de ter trago esse produto Não, todos aqui eu uso Shampoo, condicionador, creme de cabelo Máscara, protetor térmico Tudo aqui eu uso Olha, eu falo Amor Onde? Onde? É Tchau.